Em decorrência das chuvas intensas e enchentes que atingiram várias cidades do Rio Grande do Sul, várias pessoas perderam suas vidas e outras sofreram perdas irreparáveis. Por isso, a Rede Selinalta de Comunicação lança campanha para arrecadar água, materiais de higiene, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis. Em Pato Branco, o local de arrecadação é na Corporação do Corpo de Bombeiros. E você, da Microrregião de Pato Branco, pode ajudar também. Leve suas doações às Corporações dos Bombeiros e Defesa Civil de sua cidade. Sua ajuda é muito importante nesse momento em que o povo do Rio Grande do Sul necessita tanto.